Live feia da porra. Faz melhor então na sua casa, irmão. Nós tá tentando fazer um bagulho aqui, não precisava não, tá? A Blaze paga meu salário, eu em casa ou aqui. Mas eu achei maneiro a gente fazer uma parada diferente. Aí, é com vocês. Entendeu? Eu quis mesmo tirar do meu bolso pra criar o conteúdo pra vocês. Porque eu em casa não ia estar gastando, ia estar lá, ia estar milhão. Mas eu fiz, né? Gastei nessa casa aqui uma nota, bora o rolê. Cadê? Vou pegar agora pra galera que der sub, ó. O que mais que eu vou pedir aqui? Tá doida. Por que você tá bolado? Eu tô com fome, cara.